Hoje você vai conhecer um deputado que é um cinéfilo. Você sabe o que é isso? E os nossos três minutos de hoje são com o deputado Pastor Edson Praksic. E é ele que vai explicar pra gente o que é um cinéfilo. É isso mesmo, deputado? É, eu beiro tornar-me um cinéfilo, pela razão que eu sou apaixonado por filmes. Então, cinéfilo é quem gosta de filmes. Quem é amante de filmes. E o senhor é um desses? Me enquadro. Chego perto, posso assim dizer. Eu tenho, por exemplo, o hábito de colecionar DVDs. Eu devo ter um acervo em torno de 700, 800 DVDs em minha casa. Dos mais diversos gêneros. Do terror ao romance, comédia romântica, filme de suspense, ficção científica. Então, eu sou bem eclético nessa área também. Mas assistiu todos? Não, não todos. Ah, bom. Então vai colecionando. Não, mas boa parte. Devo ter mais da metade eu já os vi, inclusive repetidas vezes. Vou dar um exemplo. O meu preferido. Eu assisti mais de 30 vezes. Nossa. Um filme que é um épico. É Os Dez Mandamentos, né? Um filme da década de 60. Então, mais de 30 vezes eu assisti o filme ininterruptamente. Assim, do princípio ao fim. Sem interromper. Olha que bacana. E vamos dizer assim, o senhor deu essa dica que o senhor gosta. Gosto. Se eu fosse agora para dar uma listinha de três filmes que todo mundo deveria assistir um dia. Qual que o senhor dá? É, muitas pessoas me perguntam isso. Eu geralmente devolvo a pergunta para a pessoa qual o tipo de filme que ela gosta. Mas vamos falar de filmes assim, coringas. Isso. Então, antes de partir a um bom filme. É, que traga alguma lição para a gente. É, antes de partir a um bom filme fala de um milionário que encontra uma pessoa que está em estado terminal assim como ele. Eles fazem uma amizade já que eles vão morrer. Então, eles criam uma lista de tarefas que eles devem cumprir antes de morrer. É fantástico. Tem uma lição muito forte. Para os maridos, um que também traz uma boa lição. É como se fosse a primeira vez. Então, é uma menina que ela sofre um acidente e ela perde a capacidade de memória de longo prazo. A memória dela dura exatos 24 horas. Então, todo dia ele tem que conquistar a moça. Então, é uma lição para todos os homens que o dever que nós temos permanente de conquistar a pessoa amada todos os dias. E encerro um filme bíblico, Os Dez Mandamentos, que sempre tem uma lição de fé, de otimismo, né? Que eu acho que é muito válido assistir. Muito legal. Agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de esporte. Eu sou obvio que o senhor é um ótimo corredor. Eu sou corredor. Ah, é? Eu sou bom em corrida ao buffet e caminhada ao rodízio. Ou as duas coisas juntas, né? Não, mas brincadeiras à parte, apesar de estar ainda sobrepeso, vou revelar algo que nem a minha equipe sabe. Nem a minha equipe sabe. Olha lá, revelações. É, eu venho lutando contra a obesidade ou sobrepeso, tentando sair do sedentarismo. Isso eu já fiz inúmeras vezes, já tentei a natação, já tentei o ciclismo. Então, meus horários são muito ingratos. Eu fiquei oito meses andando de bicicleta, da meia-noite a uma hora da manhã. Até que um dia eu desisti. Natação, das seis às sete da manhã. Então, fiquei mais de um ano também em abrimão. Então, eu recentemente aderi ao boxe. Então, ganhei, fiquei entusiasmado porque eu consegui alcançar a minha meta de abaixar dos três dígitos, uma vez que eu já tinha passado os três dígitos. Estava com 110 quilos, hoje estou com os 96 bem distribuídos. E quer baixar mais? E tem que abaixar. É questão de saúde, né? Saúde, é. Tá certo, então. Então, muito obrigada por nos contar um pouco da sua vida fora daqui da Assembleia. É um prazer conversar com o senhor. É uma honra. Tá certo, obrigada então. E eu sou a Carolina Prestes, da Assembleia Legislativa do Paraná.